Fala pessoal do Bezerra da Aquarismo, mais um vídeo e antes da gente começar esse vídeo aqui eu quero lembrar vocês, aliás eu quero que vocês lembrem que a gente ganhou aquele monte de testes do meu cantinho pet, que está aqui na descrição o site, meu cantinho pet, o último parceiro que a gente tem, que é o parceiro nota mil galera, meu cantinho pet, entra lá no site deles, dá uma olhadinha, parceiro top, e eles mandaram para a gente um monte de presentes, não sei se vocês se lembram, tem aquele vídeo lá, ganhamos um monte de presentes, e foram o pessoal do meu cantinho pet que deu para a gente presente, e um desses presentes que veio para a gente foi um kit com um monte de testes galera, testes top assim, que jamais eu compraria, jamais eu ia ter condições de comprar, e eles mandaram para a gente de presente, para a gente testar nosso aquário, para quem acompanha o canal há pouco tempo e não tem tanta noção do tempo, eu tenho esse canal aqui já há um ano, deve estar praticamente um ano, eu desmontei ele algumas vezes, fui remontando, mas foi sempre com as mesmas rochas, a mesma água, os mesmos animais, eu nunca desfiz a montagem e comecei do zero, ele está montado, a diferença é que eu fui transferir nele de display, uma vez foi porque estourou o vidro, para quem não se lembra, e eu montei num pequeno as pressas, transferi para um outro um pouquinho maior, mas que não era o tamanho ideal, e depois quando sobrou uma graninha, eu fui lá e montei esse daqui, um pouquinho maior aí, que era o tamanho original que tinha no antigo que quebrou, aí fiz com stamp, fiz tudo bonitinho. Aí galera, eu nunca testei meu aquário, eu nunca tive a oportunidade de testar, testei o pH uma vez no começo, mas como o Marinho é um pH geralmente bem estável, eu nunca parei para testar, meu teste no final acabou, era um teste muito antigo, e eu acabei deixando para lá, relaxo, devia ter testado, mas nunca testei. Então vamos testar como é que estão meus parâmetros, uma coisa que eu já quero deixar bem clara aqui, é que já faz bastante tempo que eu não faço TPA, já faz mais de um mês que eu não faço TPA, faz bastante tempo, aí você fala, ai Marinho, você não aguenta do seu aquário? Meu, o aquário está aqui há um ano, olha esses corais, todos estão abertos, todos, estão lindos, não tem nenhum coral fechado, inclusive para quem não se lembra, ou não assistiu, eu fiz um monte de muda daquela Xenia Giant, vocês lembram? Aí galera, vamos mostrar aqui para vocês, quando eu tirei elas da rocha, deixa eu dar um zoom aqui para ver se vocês enxergam, quando eu tirei elas da rocha, ficou pequenos pedacinhos aqui, grudadinhos na rocha, está vendo? Que acabou ficando grudado na hora que eu descolei, e olha o que está acontecendo galera, está brotando tudo, um monte de pólipozinho de Xenia Giant galera, ou seja, olha que da hora que está o coral meu, top demais né? Então galera, para a gente começar essa saga aí dos testes, a gente tem, deixa eu contar aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 testes, nós vamos fazer os 9 testes cada um no vídeo, esse aqui vai ser um pouquinho mais longo, porque é a introdução da série dos testes, a ideia é que sejam videozinhos curtos, para eu mostrar o teste, mostrar para vocês a bula rapidinho, como testa, para que serve, e como está aqui o parâmetro. E a gente vai ver como está, algumas coisas muito provavelmente vai estar fora, porque é um aquário que eu não faço uma manutenção tão rígida, e a gente depois vai fazer uma TPA, e ver o impacto que eles trouxeram para o aquário. Beleza? Vamos lá começar a testar? Então o primeiro teste que eu selecionei para vocês, foi o teste de pH, clássico né? Aquele que fala, putz, para que serve? Galera, eu já fiz um vídeo, está aqui no nosso histórico, aqui entra lá nos nossos vídeos, e eu expliquei para vocês detalhadamente, para que que serviu o teste de pH. E vou explicar de novo, rapidinho, galera. O teste de pH é para medir a quantidade de íons hidrogênio que a gente tem dissolvida na água. Então, é uma forma de medir essa quantidade de íons hidrogênio que vai interferir na acidez ou na alcalinidade da água. Então assim, quanto mais íons hidrogênio, mais ácido e vice-versa. A gente tem algumas coisas que podem favorecer a mudança de pH. Por exemplo, no aquário de água doce, plantas, troncos, coisas que vão, acabam soltando mais substâncias ácidas na água, vão fazer seu pH cair. E a escala de pH, ela é medida ali na faixa de 0 a 14. Os nossos testes não vão medir isso. Os nossos testes vão medir ali de 6 a 8, mais ou menos. 7 é neutro. Então assim, de 6 a 7 é um pH ácido. De 7 a 8 é um pH alcalino. Ah, Murilo, mas meu pH está 7.1, meu peixe de água é 6.9. Fica tranquilo, galera. Eu falo isso por experiência própria. Eu nunca vi isso acontecer. Um peixe morrer por causa de 0,1, 0,2 de variação de pH, galera. Os peixes se adaptam muito fácil. Os peixes são muito resistentes. Algumas espécies têm uma tolerância um pouquinho diferente, mas a maioria é super resistente. Agora, não significa que você vai pegar um peixe que está no pH 7.6, 7.6, e colocar no aquário 6.4, 6.6. Aí, meu, é grande chance dele morrer. E vice-versa também. Se você fizer essas transições muito grandes, a chance de morrer é muito grande. Ah, Murilo, mas eu fui na loja e o pH dele estava diferente do meu aquário. O meu pH está 7.6 e o da loja estava 7. O que você vai fazer? Na hora de aclimatar o peixe, você vai aclimatar ele bem devagarinho, bem devagarinho, jogando água lá devagarzinho e tal. Não precisa botejar, galera. Eu acho desnecessário o gotejamento. Se você quer fazer, não é nada errado também. Pode fazer, se você tem paciência de esperar. Mas eu costumo jogar pouquinha água, assim, a cada 15 minutinhos, um pouquinho de água, até completar, vai tirando. Então, você fala, meu, o peixe está legalzinho. Às vezes eu faço isso e o peixe já come dentro do saquinho, para vocês terem noção. Vocês já viram nos meus vídeos aqui. Então, dá uma olhada nos vídeos aí, para vocês aprenderem como soltar. Se você não aprendeu ainda como aclimatar, soltar um peixe, lá você vai ter ideia. Beleza? Então, essa escala mede isso, a acidez ou a alcalinidade. E algumas coisas, como eu falei, que os troncos e as folhas deixam o pH mais ácido, e algumas coisas deixam mais alcalino. Como, por exemplo, pedras que têm um teor calcário mais alto. O cálcio presente ali nas rochas faz o pH ficar bem alcalino. Então, para peixes de pH alcalino é excelente. E aí você fala, mas que o aquário marinho? O aquário marinho é de pH alcalino, extremamente alcalino. Nível ali, ciclídeos africanos ali, até mais. Por isso que a gente usa tanta rocha alcalina. A gente usa aí o sanzibar, no meu caso, né? Tem rochas melhores ainda, rocha natural melhor ainda. Eu uso o sanzibar e de substrato eu uso a aragonita, galera. Que é um... é aragonita, meu cascário? Agora eu fiquei na dúvida. É aragonita, isso. Não é a alimeda, não. A alimeda eu tinha no outro, a alimeda é diferente. Eu uso a aragonita também, que é muito calcário, um substrato muito calcário. Então, ele vai se dissolvendo na água e vai liberando ali átomos de cálcio, que vai reagir toda a transformação química ali, que não vale a pena entrar nessa discussão, mas vai transformar a água num pH mais alcalino, beleza? Ou o aquário marinho tem que ter um pH alcalino. Eu acho que a chance de ter um pH ácido aqui é baixíssima. Primeiro que meus corais estariam todos fechados, todos murchos, todos morrendo, porque o calço é a base para o crescimento da maioria deles aqui também. Não significa que o esqueleto deles é calcário, porque eu só tenho corais SPS aqui. SPS, desculpa. Eu só tenho corais soft aqui. Os corais SPS e os corais LPS que eu tinha morreram, eu não tenho mais, infelizmente. Mas os meus corais soft estão aqui firmes e fortes. São corais que toleram faixas de pH, faixas de cálcio dissolvido, mais amplas, né? São mais resistentes, tá? Então vamos medir o nosso pH aqui, vamos ver como é que ele está. Eu vou mostrar para vocês de pertinho aqui, ó, como é que funciona. Ah, boa! A parte mais importante, galera, como é que eu esqueço disso? O pessoal do meu cantinho patch está fazendo uma promoção aqui, ó, muito top para vocês que forem lá e entrarem no site e comprarem os testes da Prodac. Se vocês colocarem no cupom de desconto PRODAC10, do jeito que está escrito aqui embaixo, aqui, ó, PRODAC10, vocês vão ganhar 10% de desconto nas compras aqui dos testes da linha Prodac, galera, que é essa marca aqui que a gente ganhou os testes, beleza? Então corre lá no meu cantinho patch, vai lá, é por tempo limitado a promoção, então o vídeo está saindo agora, eu acho que vai ficar aí por 15 dias em média, aí não vai chegar um mês a promoção, então corre lá, galera, se você está vendo o vídeo aí a tempo, vai lá, corre para você não perder essa promoção, Prodac10 para você ganhar aí 10% de desconto, beleza? Vamos testar então, galera, vamos lá. Bom, cadê o nosso teste? Está aqui o nosso teste, ó, eu vou pôr aqui mais pertinho. Então aqui está o nosso teste, ele mede de 4,5 a 9, galera, é um teste já diferenciado, hein? Já normalmente os testes não medem essa faixa de variação, ele vem com uma escala, tá? Que aí mede, ó, de 4,5 a 9, está vendo? Quanto mais amarelado, ó, mais avermelhado vai ficando, mais ácido, e quanto mais azulado e esverdeado, mais alcalino está o seu pH, tá? Aqui está a nossa bula, vamos dar uma olhadinha na nossa bula, jogo rápido aqui, só para a gente ver como é que funciona esse teste, cada teste tem uma forma de ser medido, uma quantidade de gotas e tudo mais, e está aqui o nosso teste, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, vamos lá, instruções, enxaguar várias vezes, ah, vou mostrar aqui, né, pô, eu mostrei para vocês, ó, dentro do teste aqui, ó, vem uma proveitinha dessa aqui, ó, um tubinho, né, para fazer a coleta da água, e o reagente aqui, que é o que você vai pingar, que vai medir o seu pH, tá? Vamos dar só uma tirada de zoom aqui, ó, então vamos lá, instruções, para quem quiser ler, está aqui as instruções, deixa eu só apoiar aqui, ó, que aí vocês podem ler junto comigo, galera, ó, vamos lá, cadê as instruções, vamos lá, está aqui, enxaguar várias vezes, aproveita com água, examinar, e antes de encher ela tem a marca de 5ml, que é a marquinha que já está lá, adicionar duas gotas do reativo, e comparar com a tabelinha, beleza, o valor ideal para peixe aguador, é entre 6 e 8 centis, foi inferior, necessário aumentar aí, com os produtos da Prodac, para a gente alterar o pH, e aqui ele ensina como fazer a manutenção aí, para você guardar o produto, sem deteriorar o seu produto, beleza? Vamos lá, então, fazer o teste? Eu não vou larrar, porque é a primeira vez que a gente está usando, tá? Então ele está limpinho, não tem resquício de água, porque eles pedem para lavar, que às vezes com resquício de água, e aí interfere no resultado, ó. Tem uma tampinha de borracha, e a gente enche aqui, ó, até a marca de 5ml, então vamos lá encher, opa, esqueci de tirar a tampa, esqueci com o meu aquário, agora tem tampa, galera, e a tampa está funcionando super bem, hein, galera? Está indo muito bem, graças a Deus. Nosso palhacinho está vivo ainda, firme e forte, está magrinho ainda, mas está comendo um pouquinho melhor, vamos observar aí como é que ele está se comportando, ó. Beleza, então eu pus um pouquinho mais de 5ml aqui, vamos tirar, mais um bocadinho. Beleza, vamos lá, deixa eu pegar uma toalha aqui para me secar, para não fazer meleca. E está aqui, ó, vou apoiar aqui o teste para vocês verem como é a reação, ó. Então está aqui o teste, a gente agita aqui o reagente, e vamos colocar as duas gotas aí que eles comentam. Vou abrir o lacre aqui, né, que é novinho, top demais. Ó, vem bem lacrado, hein. Qualidade boa. E aí a gente, ó, produto mais laranja, normalmente vem de uma cor mais azulada, né, e a gente coloca aí as duas gotas então, ó. Vamos lá, uma, duas gotas, galera. E aí a gente, vamos tampar aqui, ó. Tampamos, a gente agita. Opa, não mostrei para vocês. E compara aqui com a escala, galera. Então, ó, quando a gente compara aqui com a escala, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês bem bonitinho, ó. O certo é você colocar o tubinho aqui em cima e olhar de cima para baixo assim, ó. Mas como vai ficar ruim para vocês olharem, ó. Eu vou, deixa eu medir primeiro aqui, ver como é que está. Né, para eu mostrar para vocês certinho, ó. Está aqui, ó, escala de pH, galera, 8.5, galera. Pelo menos na minha vista, não sei se na câmera talvez vai ficar mais escuro. Vocês vão achar que está aqui, mas não está. Está aqui, ó, 8.5, ou seja, nosso pH está ótimo para um aquário marinho, graças a Deus. Estava morrendo de fazer esses testes e já dá tudo errado de primeira. Pode ser que... Galera, vocês sabem que eu tenho friscura aqui no ABC do Aquarismo, eu mostro a realidade. Não está morrendo tudo no aquário para ficar desesperado, então... Eu acho que algum teste possa dar discrepante, possa dar... Principalmente o diamônia me dá um pouco de medo, porque faz tempo que eu não faço pH, de faço TPA. Mas faz parte, galera, assim, acho que não vai estar todos os parâmetros super exagerados, porque senão estava tudo morrendo, né. Não estava tudo evoluindo e os corais estão crescendo em uma velocidade assustadora, assim, tá. Deu um boom agora muito grande. E acho que está realmente estabilizando a biologia. Beleza, e eu estou sem substrato, sem mídia cerâmica ainda aqui no sample, ainda. Eu não coloquei as mídias biológicas, galera. Ainda vou colocar, não tive tempo de colocar, mas vou colocar para vocês verem ainda. Beleza, então está aí, galera, feito o testinho de pH. Coisa simples, é só isso. Depois você vai lá, joga fora, lava, você sabe que seu pH está beleza. Murilo, quantas vezes eu devo medir isso? Quiser medir toda semana, quiser medir cada 15 dias. Ah, Murilo, precisa medir todo dia? Não, não precisa de ser exagero, não vai, o seu pH não vai dar um boom, assim, do dia para a noite. Fica tranquilo. Só se você exagerar em alguma coisa, botar uma rocha nova, se o aquário é ácido, você enfia uma rocha lá, diferente, e aí você monitora. Mas, se o seu aquário está estável aí bastante tempo, não precisa. Mede uma vez por mês. Galera, eu mexo só quando eu vou fazer TPA. Eu media, né, porque o meu acabou, eu acabei não comprando outro. Agora eu vou medir toda vez que fizer TPA, para ver se a água nova está vindo num pHzinho bacana. E é isso aí, não tem erro, não tem segredo. É simples, o aquarismo é simples, galera. O aquarismo não tem segredo. Não precisa enfeitar, não precisa fazer firula. Se você quiser, maravilha, não está errado. Mas, se você não quiser também, não significa que você vai cuidar mal do seu aquário. Você só precisa prestar atenção nele e cuidar com carinho. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Corre lá no meu cantinho pet. Vai lá, coloca lá para o DAC10. Não esquece para você ganhar aí 10% de desconto. E até o próximo vídeo aí com um novo teste aí. Que a gente vai fazer agora o teste aqui, ó. De amônia. O teste tão assustador aí que deixa todo mundo preocupado. Beleza? Bora lá? Deixa o joinha. Se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho